Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, na aula 384, estou gravando aquela série Será que você consegue? Então eu vou resolver de forma prática e objetiva, mas você aí em casa tenta resolver também. Então o desafio é qual é o valor em centímetros da medida x indicada no triângulo a seguir. Então eu tenho aqui um cateto medindo 5 centímetros, outro cateto 12 centímetros e a hipotenusa x centímetros. Então galera, aqui é um caso diretamente Pitágoras, Teorema de Pitágoras, tudo bem? No qual defende a tese que a hipotenusa ao quadrado ou o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então eu vou resolver, mas vocês tentam fazer em casa. Então, alternativa A, 13, alternativa B, 12, alternativa C, 11 e alternativa D, 10, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações do sininho, compartilhe e deixe aquele like. Sem mais, vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho de antemão um triângulo retângulo medindo, medindo esse cateto aqui, como eu havia dito, 5 centímetros, esse 12 centímetros, né? Aqui eu tenho o ângulo, né? Aqui o ângulo retângulo, né? Ângulo reto, né? E aqui x centímetros. Galera, basta fazer x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual cateto 1, posso chamar esse maiorzão, 12 ao quadrado, mais cateto 2, que é esse pequeno aqui, ao quadrado, tá bom? Então, x ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, será igual 12 ao quadrado, é 12 vezes 12, que dá 144, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. Fazendo a conta, eu vou ter 144 mais 25, que resulta em 169, beleza? E x nada mais é do que raiz quadrada de 169, tá? Portanto, meu x vale raiz de 169, é 13. Então, é 13 centímetros, alternativa A do nosso desafio. Se você gostou, deixa aquele joinha para incentivar o canal. Abraços, fiquem todos com Deus!